O ex-governador João Alves Filho apresenta melhor a clínica. Desde segunda-feira, ele está na UTI do Hospital Santa Luzia, em Brasília. Por telefone à filha, Ana Alves falou sobre o quadro de saúde do ex-governador. Doutor João já está clinicamente estável, né? Com os insulcionados, pressão arterial controlada. Já retirou a sedação, ou seja, já acordou, está bem lúcido. E o melhor, hoje ele desentubou, ele já não está mais entubado. O que para a família está sendo uma glória, não é? Porque agora ele está respirando por ele mesmo. Então, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm rezado e orado por doutor João. Boa notícia, né?